Adeus Carnaval É hora de se despedir Juntos cantamos tanto Porque o que dá em pronto Nosso destino é cantar e sorrir Enchindo alegria no rosto e partir Adeus Juliões, Adeus Carnaval É hora de se despedir Juntos cantamos tanto Porque o que dá em pronto Nosso destino é cantar e sorrir Enchindo alegria no rosto e partir Lindas pastoras, canços violões Velhas canções vão silenciar Mas que felicidade O corpo da saudade para o ano vai voltar Mas que felicidade O corpo da saudade para o ano vai voltar Adeus Juliões, Adeus Carnaval É hora de se despedir É hora de se despedir Juntos cantamos tanto Porque o que dá em pronto Nosso destino é cantar e sorrir Enchindo alegria no rosto e partir Lindas pastoras, canços violões Adeus Juliões, Adeus Carnaval É hora de se despedir Juntos cantamos tanto Juntos cantamos tanto Porque pintar em pronto Nosso destino é cantar e sorrir Enchindo alegria no rosto e partir Lindas pastoras, canços violões Várias canções vão silenciar Mas que felicidade O corpo da saudade para o ano vai voltar Mas que felicidade O corpo da saudade para o ano vai voltar O corpo da saudade para o ano vai voltar